Pode ser que esteja alimentando uma ilusão Mas só sei que parou meu coração Pode ser que esteja alimentando uma ilusão Mas só sei que parou meu coração Você estava tão bonita ao descer Do Uber Eu pensei agora o que vai me acontecer Entre eu e você Pode ser que esteja alimentando uma ilusão Mas só sei que parou meu coração Pode ser que esteja alimentando uma ilusão Mas só sei que parou meu coração Você estava tão bonita ao descer Do ônibus Do ônibus Eu pensei agora o que vai me acontecer Entre eu e você Pode ser que esteja alimentando uma ilusão Mas só sei que parou meu coração Vou comprar um carro Pra te buscar Te levar no trabalho Pra estudar Vou comprar um carro Pra te buscar Te levar no trabalho Pra estudar Pode ser que esteja alimentando uma ilusão Pode ser que esteja alimentando uma ilusão Mas só sei que parou meu coração Pode ser que esteja alimentando uma ilusão Mas só sei que parou meu coração